RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 26 de outubro. O RCN Notícias está no ar e traz agora os seguintes destaques. Maior desafio enfrentado pelos deficientes é o cumprimento da legislação e o projeto prevê raio-x de pessoas com deficiência em Três Lagoas Para evitar tumultos, ambulantes têm que ter alvarar para trabalhar no cemitério na semana de finados. Três Lagoenses estão na expectativa para a decoração de Natal. Orçadas em mais de 3 milhões de reais, construção de pontos de concreto avançam em Três Lagoas. A presidente do Sintete vai falar hoje sobre uma conferência extraordinária da educação. Nós conversamos também com a vice-presidente global de sustentabilidade do grupo Paper Excellence, a Sabrina de Branco, que vai falar sobre o projeto de sustentabilidade do grupo e também que é um dos sócios da fábrica de celulose Eldorado Brasil. Nós vamos agora com os destaques da nossa equipe. Eu começo agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Oi, Ana. Muito bom dia. Hoje nós vamos falar de atletismo. 27 medalhas conquistadas por atletas de Três Lagoas na sexta etapa da Liga de Atletismo Paulista. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Israel. Vamos agora com o destaque do Sidney. Sidney, seu destaque para hoje. Bom dia. Olá, você que acompanha o RCN Notícias. O INSS fez algumas alterações para solicitar o auxílio-doença. Já, já eu trago mais informações sobre esse assunto. Combinado, Sidney. Quem chega agora com os seus destaques do setor policial é o Alfredo Neto. Bom dia, Alfredo. Daqui a pouco, queremos destacar, Ana, sobre mais de uma tonelada de drogas incineradas pela terceira delegacia de Polícia Civil. Estudo apreensões só de 2023. E ainda, um julgamento de uma organização criminosa, uma quadrilha, que foram acusados de terem matado um homem por conta de um furto de bateria. Daqui a pouco, todos os detalhes desse julgamento e de outras ocorrências policiais registradas na data de ontem, Ana. Tá certo, Alfredo. Agora são 6 horas e 35 minutos. 6 e 35. Nós vamos agora conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. Com a chegada de um ciclone extratropical no país, vários estados estão sofrendo reflexos dos efeitos provocados por ele, como chuva e baixa temperatura. Em Mato Grosso do Sul, há pancadas de chuva em todas as regiões nesta quinta-feira. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 23 graus e a máxima deverá ser de 31. Em Paranaíba, a mínima é de 23 e a temperatura máxima é de 32 graus. Inocência tem mínima de 22 e a máxima de 31. Aparecida do Taboado, registra a temperatura mínima de 22 graus e máxima de 31. Em Água Clara, a temperatura mínima é de 22 graus e a máxima poderá chegar a 31. E Antônio e Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está acompanhando aqui o RCN Notícias, tanto pela TV quanto pelo rádio. 25 graus e a temperatura nesta manhã aqui em Três Lagoas, a véspera de sexta-feira já começa quente com 63% de umidade relativa do ar, apesar da chuva de ontem, né, Ana? Chuveu ontem? É, em alguns lugarzinhos choveu. Choveu? Tá bom. Ontem choveu. Não choveu não, né? Não. Ontem não choveu não. Apesar desse clima úmido, né, que nós estamos tendo aí, né, e... Ante ontem choveu. Ante ontem choveu. A previsão era de cair muita água, né, tanto ontem, né, como hoje, né, mas até agora nada, nada. Pois é, mas lá em Ribas do Rio Pardo deu um temporal. Foi feia coisa lá, viu, em algumas cidades aqui do estado. Aliás, a preocupação é justamente essa, né, Ana, de ter essa estiagem e vir tempo feio mesmo, né? E sempre, né, esta época do ano, a primavera é comum, tempestades temporais. Lá em Ribas do Rio Pardo fez o regaço ontem, temporal terrível, realmente. Pois é, olha, o tempo instável, ele permanece sobre Mato Grosso do Sul, viu, gente? E há possibilidade de chuvas de intensidade fraca, há moderadas aí e tempestades, inclusive nesta quinta-feira, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, tá, gente? A meteorologia, então, ela indica pancadas de chuva com ventos e até mesmo queda de graniz em algumas regiões aqui do estado, principalmente na região central, na região leste, na região nordeste e na região norte do estado. O CENTEC explica que essas instabilidades, elas são resultados de um deslocamento de cavado aliado a uma frente fria oceânica associada ao ciclone extratropical, além do transporte de calor e umidade que favorecem a formação de nuvens e chuvas. A gente tem imagens aí do tempo, ô, Totó? Vamos lá. O Max Silva tá mostrando aí pra gente, pra quem está pela TVC e pelas redes sociais, estão vendo imagens do tempo neste momento aqui em Três Lagoas, né? O sol começa a aparecer, tem bastante nuvens, né, hoje, e tem possibilidade, então, de chuva em algumas regiões do estado. A previsão, então, do CENTEC é de probabilidade de chuva, de intensidade fraca, a moderada, localmente, chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento, pontualmente em algumas regiões aqui de Mato Grosso do Sul. A capital, Campo Grande, tem um dia que amanheceu com mínima de 23, a máxima vai chegar aos 31 no período da tarde. Dourados tem mínima de 21 e máxima de 32. Aqui na região do Bolsão, onde está Paranaíbe e Três Lagoas, a mínima prevista, então, é de 23 e máxima de 31 graus. Vai ser um dia quente, mais um dia quente, tem possibilidade de pancadas de chuva, né? Vamos ver se essa chuvinha vai chegar aqui em Três Lagoas ou não, como aconteceu, por exemplo, em Ribas do Rio Pardo. Ontem deu um vendaval lá, gente do céu. Tomara que não venha, né? Um estrago danado. Tomara que venha a chuva, mas sem tempestade, né? Isso, exato. Tomara que a chuva venha, mas sem tempestade, né? Como a chuvinha de anteontem, foi uma chuvinha agradável, uma chuvinha gostosa, né? Tomara que ela venha, mas sem temporal, né? Sem estrago, né, gente? Agora são seis horas e quarenta minutos, seis e quarenta. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora, trazendo as primeiras notícias do setor policial. É hora da gente ficar informado sobre as principais ocorrências registradas nas últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Alfredo Neto, bom dia pra você. E você começa já destacando o quê do setor policial nesta manhã de quinta-feira. Olá, bom dia, Ana, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos que nos acompanham nesta manhã de quinta-feira calorosa, já tá quente, abafado. Ana, tivemos uma quarta-feira bastante tranquila no setor policial, mas o que chamou atenção foram as imagens de redes sociais de um furto de plantas em calçadas. Uma mulher com problemas mentais é flagrada furtando folhas, plantas nas calçadas e urinando em frente das residências. E se alguém reclamar, é pior ainda que a mulher dá as caras. Uma das vítimas acabou postando nas redes sociais as imagens gravadas por câmeras de circuito interno desta mulher fazendo o furto dessas plantas. Após questioná-la sobre o furto, a mulher passa a agredir as pessoas verbalmente e se caso continuar a perturbá-la, ela parte para a agressão física, pegando o que estiver no chão e jogando. Várias pessoas já reclamaram de várias ocorrências dessa mulher ter cometido esse tipo de mesmo furto, pegar as plantas e levar. Agora, as pessoas não sabem o que está sendo feito com essas plantas. Algumas pessoas reclamam que após o replantio de algumas mudas no jardim, minutos depois, horas depois, essa mulher volta e leva novamente aquela planta recolocada, acabando deixando ali a frustração para aqueles que querem manter a frente da casa embelezada ou arborizada. Ana. Edu, na verdade, nesse caso, conforme você falou, a mulher tem problemas mentais, né? Uma pessoa que tem distúrbio, enfim, nada justifica, mas tem problema, né? Precisa de um tratamento, de uma ajuda aí para resolver essa situação. Agora, a gente sabe que aqui em Três Lagoas, não só aqui, mas em muitos locais, isso é uma prática comum. Então, infelizmente, as pessoas acham, ah, vou pegar uma plantinha ali, uma mudinha de planta na frente de uma residência ou em locais públicos. Gente, isso é furto? É furto? É crime você pegar algo que não é seu, você não plantou, não está na sua residência. Tem gente que gasta ali valores consideráveis para manter o seu jardim, né? Na frente da sua casa toda bonita. Aí vai o pessoal lá, arranca tudo. É mais fácil bater palma e pedir, gente. Tem pessoas que não. Esse é o correto. Agora, ir lá, furtar, arrancar de qualquer jeito, você pode matar uma planta. A planta pode morrer por conta disso. Então, se você gostou, achou bonito, bate palma, toca a campainha ali, pede uma mudinha, mas não faça isso. Não furta, gente. Isso é crime. A gente tem visto, inclusive, agora a prefeitura está fazendo o jardinamento de alguns canteiros centrais, Avenida Antônio Trajano, inclusive, tem que estar bem bonito o canteiro ali. Ontem eu passei por ali, várias flores, bonito. Gente, não arranca. Não arranca. É crime. As câmaras de monitoramento estão aí hoje. Praticamente todas as casas, as ruas da cidade têm câmara de monitoramento, né, Alfredo? É, Ana, hoje tem câmeras de monitoramento e tem um outro problema também. Muitas dessas plantas, as pessoas acabam colocando em frente das residências porque são até de segurança. Às vezes, para esconder alguma luminária, para esconder alguma fiação elétrica. E apenas o arrancar dessas plantas, além de cometer o crime de furto, também pode ser enquadrado aí no crime ambiental, dependendo da planta qual for implantada ali naquele setor na frente da residência. Além, é claro, também de colocar a própria vida em risco porque muitas dessas residências têm algumas fiações elétricas que passam nessa parte da jardinagem e no momento que essa pessoa vai arrancar, vai utilizar alguma faca para fazer o corte da terra para poder não machucar tanto a raiz, acaba aí cortando uma fiação elétrica que alimenta uma luminária ou foi colocada para futuramente alimentar uma luminária elétrica, acaba sofrendo aí uma descarga elétrica, aumentando ainda mais a trabalheira para o setor de segurança, que além de ser chamada a polícia, vai ter que ser chamada uma viatura de resgate, dependendo do choque elétrico que essa pessoa tomar. Infelizmente, a gente vê que isso está se tornando rotina. As pessoas estão aproveitando a situação, passando pela rua, vai pegando qualquer coisa, pega uma planta, monta numa moto que a pessoa deixou na frente da residência para pegar alguma coisa em casa com a chave no contato. As pessoas parecem que perderam mesmo de vez o respeito umas pelas outras, sem se preocupar com as consequências do que possa se tornar. E já vimos, Ana, que as pessoas, por mais que algumas procuram a justiça, outras procuram as leis para ser feita, a punição correta, outras não. Outras já partem para a agressividade, outras partem para a justiça com as próprias mãos e vemos que, às vezes, R$ 0,10 é motivação para crimes bárbaros. O que dirá, às vezes, por conta de plantas, algumas pessoas que já estão ficando aí sem amor ao próximo ou sem aquela preocupação do que possa se tornar posteriormente da ação tomada, Ana? Exatamente, Alfredo Neto, fica o recado aqui, a ressaba, para que as pessoas não façam isso. Em relação a essa mulher que está praticando esses furtos, conforme a gente viu aí nas imagens, nesse vídeo, que alguém procure ajudar essa mulher, enfim, os familiares vão em busca de um tratamento para que ela pare de fazer isso, de urinar na frente das residências e também de furtar plantas. E quem tem o hábito de fazer isso, também não faça, gente. Isso é crime, peça. Obrigada, viu, Alfredo? Já já você volta para a gente falar desse julgamento aí, então, do cara de rato e também a respeito da incineração de drogas aqui em Três Lagos. É daqui a pouquinho, 6 horas e 46 minutos, 6 e 46. A gente muda de assunto agora para falar sobre o dia de finados, né, gente? A gente está se aproximando, a gente falou agora aí de plantas. Muitas pessoas vão ao cemitério no dia de finados, na semana ou no dia que antecede, para levar flores, enfim, para prestar uma homenagem ali ao seu ente querido, né? Fazer uma oração. Já é tradicional muitas pessoas irem ao cemitério nesse período. E atenção, você que pretende trabalhar vendendo produtos, flores, velas, enfim, em frente ao cemitério, os vendedores ambulantes. Terminou ontem o prazo para as pessoas se inscreverem para participar de todo esse processo, para poder vender os seus produtos ali em frente ao cemitério municipal. Mas ainda tem algumas vagas e a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico vai estar lá no cemitério, inclusive até o dia, nos dias que antecede, no dia também. Quem não conseguiu fazer a sua inscrição, ainda pode procurar o pessoal, inclusive lá no dia. Vamos acompanhar a reportagem. Na semana do dia de finados, os vendedores ambulantes aproveitam para ganhar uma grana extra, vendendo velas, arranjos, bebidas não alcoólicas e alimentos permitidos no Código de Posturas do município. Valmair Leal, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, falou sobre o processo de inscrições. De acordo com Valmair, até agora, 20 pessoas fizeram cadastro para comercializarem produtos no entorno do cemitério. Ao todo, são 30 vagas disponíveis. Para obter o alvará, o ambulante paga uma taxa para vender os produtos nos dias 1 e 2 de novembro. E quem não tiver o alvará, não poderá comercializar os produtos no local. Nas imediações do cemitério, não. Ali vai ser disponibilizado para quem tem o alvará emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Tanto também que as pessoas que forem fazer comercialização de alimento, elas precisam da autorização da Vigilância Sanitária, o qual é juntado no processo junto da Secretaria para a emissão do alvará. Então, no caso, as pessoas vêm aqui para solicitar duas situações. Para quem vai vender seus produtos, comercializar, para quem vai vender alimentos também, aí ele tem que ter um outro documento. Isso. O alvará é único. Só que quando ele vai comercializar alimento, ele precisa de uma autorização da Vigilância Sanitária, onde ele participa de uma palestra lá sobre como manipulação de alimentos. E a outra parte seria da comercialização de flores, velas, fósforos. O alvará não precisa da autorização da Vigilância. A Prefeitura adianta que haverá fiscalização para coibir a presença de vendedores clandestinos. Sim, nós temos toda a nossa equipe de fiscais, de posturas, que vão estar ali dando apoio para a nossa Secretaria no dia, e também servidores administrativos, que também vão estar dando esse respaldo no dia de finados, e frisando que vai ser até o dia 4. Valmair destaca que esse trabalho da Secretaria é importante para manter a organização para quem trabalha e também para quem vai até o cemitério nesta data. Garantir uma transparência no trabalho, sabe? Porque as pessoas que vão ali, elas já trabalham há anos ali no entorno do cemitério e transmitem essa transparência. E também é uma forma de organização. Todo marcado, com numeração, tem limitações, o espaço é 3x3, sabe? É bem organizado. Quem quiser, corra, que ainda dá tempo, para evitar transtorno no dia de finados. Isso, mas deixando bem claro, caso sobre algum espaço, no dia de finados eu vou estar lá, dia 2, 3 e 4, e eu atendo também as pessoas lá, vou estar junto com a fiscalização, fazendo o nosso trabalho, e lá também eu faço o cadastro caso tenha espaço. É, tá aí então, né, gente? Atenção você que é mulante, você que pretende trabalhar comercializando produtos em frente ao cemitério na próxima semana, dia 1, dia 2, né? Na semana de finados. Entre em contato com a equipe da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para evitar tumulto, transtorno, tem que ter o alvará para trabalhar lá no local. E muitas pessoas devem passar pelo cemitério na próxima semana. Amanhã a gente vai trazer uma reportagem aqui falando um pouquinho mais como está o cemitério municipal agora para o dia de finados, tá bom, gente? 6h51 agora, 6h51min e logo vem o Natal, né, gente? É, falta pouco, o Natal está se aproximando. Alguns pontos de Três Lagoas já estão ganhando decoração e iluminação especial para o Natal. A nossa equipe de reportagem foi às ruas de Três Lagoas para saber como que está o clima e a expectativa dos Três Lagoenses para esta data do ano. Acompanhe a reportagem do Sidney Cardoso. Quem passa pelas ruas de Três Lagoas já pode sentir o clima natalino no ar. Uma iluminação especial já é colocada em alguns pontos da cidade. As luzes coloridas e a decoração começam a deixar a área central mais bonita. A Praça Hamstabit ganha luminárias e outros símbolos natalinos. E será que os Três Lagoenses já estão no clima de Natal? O advogado, João Pifer, está ansioso para a chegada do Natal. E ele conta que esse clima de luzes natalinas pela cidade torna esse momento mais especial. A gente espera um lugar agradável, né, onde a família possa sentar, por exemplo, aqui nas Lagoas, né? Bastante luz, né, que possa iluminar aqueles túneis, né, onde a gente passa por debaixo com caminho de iluminação que a gente vê, que já vi em alguns lugares que fica muito bonito, que enfeita, né, que dá um diferencial, né? Muita cor, né? Nós precisamos disso aí para trazer alegria aí para as famílias, né? Eu gosto muito é da reunião em família, né? De sair, de poder se reunir, o pessoal, as famílias, todo mundo. Eu acho que é uma época da gente se encontrar, né? Muitas vezes aqueles que estão longe. Há também aquelas pessoas que vão celebrar a chegada do Natal, só que trabalhando. E mesmo assim, o desejo para esse momento é que ele traga coisas boas. Como espera a enfermeira Glaucia Regina? A gente espera sempre coisas boas, né? A gente planeja um fim de ano com a família, todo mundo reunido. Só que eu vou estar trabalhando, né? Eu trabalho na área da saúde. Então, nesse período, a gente vai estar trabalhando. A estudante Larissa disse que está empolgada para o Natal e para a chegada do Ano Novo. Só no Natal é onde a gente consegue se reunir e ter o nosso momento entre família. É onde a gente consegue ter a comunhão, né? Porque quem mora afastado, quando chega o Natal, o Ano Novo, a gente consegue se reunir todo mundo. É muito gratificante, né? O Natal está chegando e a gente já consegue sentir aquele clima de confraternização, luz e alegria. No dia 18 de novembro, a Prefeitura vai inaugurar com um grande show as iluminações natalinas instaladas pela cidade, inclusive em algumas praças. O secretário de Desenvolvimento Econômico, José Aparecido, explica que uma empresa terceirizada foi contratada para realizar o trabalho de montagem da decoração nas ruas e praças. E também para a cidade do Natal, que se tornou ponto turístico na NOB no ano passado. A Prefeitura, esse ano, contratou uma empresa onde nós estamos fazendo a locação de toda a iluminação que vai ser utilizada saindo da Igreja Matriz, terminando aqui em frente no Prédio da Cultura, pegando aqui o passo municipal. Nós pegamos na Rosário Congro, da feira até o Supermercado Santa Ângela, ali na Filinto Miller, onde vai ter também as praças, o local de festas do município aqui, ali na Esplanada da NOB, Lagoa Maior, principalmente, e também o Cristo. Essa empresa terceirizada está responsável por essa iluminação. Tirando isso, a nossa equipe da Diretoria de Cultura da Secretaria Municipal de Educação estará fazendo a iluminação nas demais praças do município, além de Arapuá e Jupiá. Vamos levar em consideração essa empresa que foi contratada e os demais, nós podemos falar que estamos falando de algo em torno de 2 milhões de reais. É um valor praticamente semelhante ao que foi gasto nos outros anos. É lógico que com as devidas correções que tem que haver por causa da alta também do material. É, expectativa, então, aí para a inauguração dessa decoração natalina. Ontem nós falamos aqui com a diretora de turismo, né, a Lidiane Ferreira, ela disse que a previsão é de que essa decoração, essa iluminação, seja inaugurada na semana do dia 20, né, 20 de novembro agora. Então, vai ficar mais de um mês toda essa decoração. Esse ano, diferente dos anos anteriores, a Prefeitura se planejou, se organizou, contratou uma empresa com antecedência, já para iniciar agora em outubro toda a montagem dessa decoração, da iluminação, para que em novembro já esteja pronta, possa ser acesa e ficar mais de 30 dias aí o comércio todo decorado, iluminado, as pessoas prestigiando essa decoração e, claro, o nosso comércio também, porque a gente sabe que essa decoração, ela atrai as pessoas para o comércio e esse é o intuito, esse é o objetivo, que as pessoas possam ir ao comércio, isso ajuda, fomenta o comércio de Três Lagoas, principalmente no Natal, que é a melhor época para as vendas do comércio. Agora são 6h56, 6h56, eu quero agradecer a audiência dos nossos internautas. Muito obrigada, professora Gidalva Tenório, na audiência, né, professora? Obrigada pela audiência. A Rosana Magalhães, a Lúcia Rosa, a Lúcia Rodrigues, o Domingo Andrade, o Claudemir Simão, ele diz, bom dia, Ana Cristina, bom dia a todos na audiência, em especial ao torcedor do São Paulo. O meu Palmeiras deu um show ontem, parabéns ao Palmeiras, um abraço. Ai, Claudemir, não quero nem falar de futebol hoje, gente. Ontem foi 5, Antônio Luiz, 5. Não sei por que você não quer falar de futebol, não sei. 5, o São Paulo tomou 5 gols do Palmeiras ontem. Puxa vida. 5, pelo amor de Deus. Não, vamos pular o futebol hoje. Hoje eu não quero falar de esporte, não. É o erro. Não, não, não. Vamos deixar isso aí para o final de semana. Tá vendo, gente? Olha só. Pelo amor de Deus. O que aconteceu com o meu tricolor ontem? Gente, é, vou um atrás do outro. Meu Deus do céu. Tá certo que o São Paulo está cumprindo tabela, né, gente? Brincando. Vai, vai. Já ganhou a Copa do Brasil, tá? Já ganhou a Copa do Brasil. Tá se preparando para ganhar aquela outra Copa com o título, o que que não tem ainda? Não, vai ser rebaixado, não. E com essa goleada, o Palmeiras subiu ali, né, se aproximou, acho que é gol no G4, né, no grupo dos quatro primeiros. Palmeiras, né, não sei o que aconteceu com o meu São Paulo ontem, viu, gente? Sinceramente, sinceramente, mas vamos deixar o futebol para lá, né? Hoje não está um dia bom para falar de esporte, não. Quero agradecer aqui o Cícero Flamenguista, viu, Cícero? Obrigada pela audiência. O Cícero agora está feliz com o Mano Menezes, né? O Mano, não, o Tite, o Tite dando um jeito aí no Flamengo, né, ô Cícero? A Maria Terezinha de Lima também na audiência, ela diz, Bom dia, Ana Cristina, socorro, aqui no bairro Paranapungá, no Nova Americana, os nonhas estão tomando conta das nossas ruas. Difícil, hein, Maria? Complicada, tensão, polícia militar, olha o pessoal reclamando dos usuários de drogas ali na região do bairro Paranapungá, na região do Nova Americana, a Maria Terezinha e tantos outros moradores reclamando desta situação. É um caso de polícia e também de assistência social, né? Assistência social precisa fazer um trabalho ali, verificar se consegue recuperar essas pessoas, porque muita reclamação desses usuários de drogas aí nos bairros da cidade, hein? Noemi Medeiros também sempre na audiência, né, lindona? Obrigada pela audiência, pelo carinho, tá bom? Ah, quem mais está aqui comigo? Já mandou recadinho. A professora Gedalva Tenor, ela diz, Ô, secretário, não saber que não é Igreja Matriz, e sim Catedral Sagrado Coração de Jesus, pois desde 1978 já temos o bispo, né? E por isso é Catedral, cadeira do bispo, né? Obrigada, viu, professora, pela audiência. Muita gente fala Igreja Matriz, mas é Catedral Sagrado Coração de Jesus, que é a Igreja Matriz, que algumas pessoas conhecem ali, né? A professora Gedalva diz, bem, já basta, né, os 5 a 0 de ontem, então não quero zoar ninguém hoje, avante Palmeiras. Ô, professora, nem precisa, né? Já tô com a cabeça inchada hoje. Quero agradecer a vereadora Sayuri Baez também na audiência. Obrigada, viu, vereadora. A Thelma Brum também, ela diz, São nos pequenos milagres que a vida nos proporciona, que encontramos razões para seguir em frente. Bom dia, né, Cristina? Obrigada, Thelma. Bom dia pra você também, um lindo dia. A Margarete Lopes também, ela diz exatamente, né? Mas o povo ainda conhece como Igreja Matriz, é a Catedral Sagrado Coração de Jesus, né? A Lívia Oliver também na audiência. Muito obrigada a todos vocês. A Regina Ramírez, obrigada, viu, Regina? Fique à vontade, gente. Pode interagir com a gente. Você tem aí o Facebook do JP News, Facebook da Cultura e da TVC. Tem o nosso WhatsApp, 3509-7500, 3509-7500. Bora participar com a gente. São sete em ponto agora. A gente fala ainda de obras, porque estão avançando, gente, conforme o planejamento de obras e a construção de duas pontos importantes aqui pra região de Três Lagoas. São duas pontos de concreto, uma sobre o córrego Pombinho e outra sobre o Ribeirão Campo Triste. Com mais de 3 milhões de reais, as novas travessias são construídas em estradas consideradas estratégicas para a mobilidade da área rural do município e também para o escoamento da produção. As construções são executadas pela AGESU, que é a Agência Estadual de Empreendimento de Mato Grosso do Sul, uma autarquia de obras públicas vinculadas à Secretaria Estadual de Infraestrutura. Segundo o engenheiro da AGESU, Adriano Barreto, ambas as obras são construções que já passaram pela fase de fundações e estão na etapa de estruturação, que é a instalação dos pilares, das travessas e dos encontros. A previsão é de que as obras sejam entregues no mês de dezembro se as condições climáticas permanecerem favoráveis. Com 20 metros de comprimento, a ponte em construção sobre o Corrego Pombinho está em uma estrada que funciona como rota de acesso ao Parque Natural Municipal do Pombo, uma área de conservação permanente e de estudo biológico utilizado por pesquisadores e técnicos do meio ambiente. Já a ponte sobre o Ribeirão Triste, com 25 metros de comprimento, fica na estrada do Catayama, que é um eixo de ligação entre as rodovias BR-262 e a MS-320, que recebe essa pavimentação. Então, duas obras muito importantes, Antônio e Luiz. Eu não estou entendendo. Agora, mais uma aqui. Precisa ter uma câmera para eu mostrar essa coisa aqui, viu, gente? Vem aqui, dá um oi, Alessandro. Vem aqui, está me zoando, me enxerou aqui, gente. Só a mão dele, ó. Só a mão do Alessandro. Sim, comi zoando. Alessandro, do comercial. Aqui, não. Vem aqui, Alessandro. Deixa o Antônio Luiz te mostrar, dá um bom dia. Todo feliz da vida. Todo feliz da vida, né? Olha o que eu sou obrigada a aguentar, gente. Porque é um palmeirense, né? Tá bom, viu, Alessandro? Vai zoando. Vai zoando. Ai, gente, é hoje, viu? Aguenta esses palmeirense chatos, viu? Vamos no intervalinho, a gente já volta com mais informações. RBCN Notícias. Tres Lagoas Solar. Reduza sua conta de energia em até 90%. Linha completa de instalação solar residencial à pronta entrega. Parcele em até 84 vezes com carências de até 90 dias. Tres Lagoas Solar. Gerando energia e economia para você. Solicite seu orçamento. Acesse treslagoasolar.com.br ou pelo WhatsApp. 9-9-8-9-5-5-5-7-6. Chegou em Tres Lagoas um novo conceito de cartão de saúde. O cartão auxiliadores do bem. Seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família. Ele conta com toda a estrutura do Hospital Auxiliadora. Descontos em consultas médicas, exames de imagem, laboratório, procedimentos, pacotes cirúrgicos, internações de enfermaria, UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família. Atendimento 24 horas todos os dias. Mais informações, entre em contato pelo telefone 21-05-3501 ou WhatsApp 21-05-35-00. Construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma. Construir é participar. É estar ao seu lado em todos os momentos. Na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção. Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Fone 3522-0454. Venha construir com a gente! O Cicobi Metalcred acaba de completar 22 anos de estrada. Foram muitos anos de intercooperação, prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora. Agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente. Afinal, somos mais que uma escolha financeira. Somos Cicobi Metalcred. São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados. A Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis. Com dedicação ao prazo de entrega, design e matéria-prima certificada no mercado. Resultam em ambientes fascinantes. Formiline Móveis Planejados. Sob medida especialmente para você. Agora sete horas e cinco minutos e eu quero falar para você sobre a Cicobi Metalcred, que é a parceira aqui do grupo RCN. E lá você é dono. Conheça a melhor opção financeira da região e saiba aqui alguns motivos para fazer parte. É a única cooperativa que dá dez dias sem juros no cheque especial. Tem as menores taxas da região. O atendimento é diferenciado. Tem muito mais. Quer saber se muito mais é fácil. Faça uma visita na doutor Munir Tomé setecentos e sessenta e quatro. Cicobi Metalcred é a cooperativa financeira que cresce junto com você. Ana? Sete horas e seis minutos agora. Sete e seis. Muito obrigada, Tenente Cândido, também lá no Corpo de Bombeiros. Obrigada, viu, Tenente. Ele diz, bom dia, Ana Cristina. O seu São Paulo voltou ao normal, né? Ah, e o time do Cheirinho perdeu para o Grêmio. Vou nem falar nada, viu, Tenente Cândido. Pode zoar hoje, tá? Hoje pode zoar. Ah, a professora Geda Alatenora, ela disse, estamos juntos, Alessandro. Oh, vocês palmeirense hoje, meu Deus do céu. O Reinaldo Rojas, obrigada, viu, Reinaldo. Ele diz, o Palmeira não teve dó dos São Paulinos. Vida que segue, né, Ana? Ah, e quem já está me dando oi aqui também? O Gibinha, né, Gibinha? Ei, Gibinha. Meus colegas de trabalho hoje, eu vou te falar, viu? Não vai estar fácil, não. Não quero ver ninguém hoje. Gosto de bater, mas não gosto de apanhar, né? Vou para a rua, não quero ver ninguém. Um abraço, Gibinha. Um abraço, os palmeirenses. Vamos ao vivo com o Alfredo Neto, a 7h7. O Alfredo Neto chega com mais informações para a gente do setor policial. Alfredo, é com você. Ana, agora vamos falar de um julgamento que ocorreu ontem aqui em Traslagoas, aonde foram levados para o Tribunal do Júri, quatro acusados de participarem do Tribunal do Crime, de um julgamento e ainda execução de um homem que na época tinha 27 anos, identificado como Jackson Ribeiro Sampaio, vulgo cara de rato, suspeito de ter cometido um furto de uma bateria de um caminhão. Em 2017, o Jackson foi levado por quatro pessoas na estrada vicinal do Porto de Areia, que sai da BR-158, sentido Brasilândia, e vai até o Porto de Areia, ali nos fundos do Posto Real, aonde o Jackson acabou sendo torturado, espancado e assassinado por quatro pessoas. A justiça recebeu a acusação da promotoria e condenou por lesão corporal seguida de morte as duas pessoas que teriam reclamado para o crime organizado sobre o furto da bateria e que levou até a morte do Jackson. Foram condenados por lesão corporal seguida de morte os cidadãos Robson Honório Mendonça da Silva, Roger Mendonça da Silva, irmãos e proprietários da oficina aonde o Jackson teria furtado essa bateria. Eles foram condenados apenas de cinco a seis anos, o Robson pegou 5,5 anos, cinco anos e cinco meses em regime aberto, já o Roger pegou seis anos e cinco meses também em regime aberto, poderão recorrer da acusação para a justiça. Eles tiveram a noção de que levando o caso de Jackson para o crime organizado, o resultado final seria óbito e após chegarem no local, terem participado do caso todo que resultou na tortura e morte de Jackson, os fez, sim, cientes e coparticipantes desse caso. E a justiça declarou que ambos podem recorrer do caso, caso assim acharem necessário. Já Jean Carlos de Lima e também o Fabrício Guimarães Neto tiveram as penas maiores. O Fabrício teve a pena de 18 anos porque para a justiça ele era participante da facção criminosa, responsável por pegar o cara de rato, torturar, passar pela chamada radiação aonde ele foi condenado e junto com o comparsa denominado como Jean Carlos, terem executado o cara de rato com vários disparos de armas de fogo. O cara de sapato foi encontrado no dia 29 de agosto de 2017, às margens da rodovia, em um matagal, por um campeiro. Campeiro esse que fazia rondas pela fazenda para averiguar se não tinha uma cerca caída, se não tinha um gado perdido. Quando encontrou o corpo, chamou a polícia militar e de lá as investigações foram iniciadas. Durante essa investigação, a polícia civil por meio do SIG, setor de investigações gerais, junto com o núcleo de investigação, fizeram uma operação chamada Quinto Mandamento, aonde cumpriram vários mandatos de prisão e 14 pessoas foram levadas para a delegacia e autuadas por co-participação, entre guardar segredo, fazer participações de ligações e radiação, entre outros. E nesse caso, o Jean Carlos, que também teria participado do caso, acabou sendo condenado em 14 anos de reclusão. Já que na época ele era menor, a pena teve aí alguns entraves e é claro, ele não pegou a pena maior, mas pela co-participação na execução, na tortura e também por participar de organização criminosa, os dois, Jean e Fabrício, acabaram pegando as maiores penas. Ana. Tá certo, Alfredo, obrigada, viu, pela tua participação, já já você volta, agora são 7 horas e 11 minutos, 7 e 11, agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Três Lagoas, o Sinted, a professora Maria Diogo, é nossa entrevistada do dia, a gente vai falar agora de uma conferência nacional da educação, uma conferência extraordinária da educação que acontece aqui, vai ser em Três Lagoas, onde vai ser? Professora, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Ana Cristina, bom dia a toda a equipe do Grupo RCN, bom dia aos trabalhadores e trabalhadoras em Educação de Três Lagoas e Selvíria. Bom, nós estamos aqui para falar um pouco sobre essa CONAE, uma conferência nacional extraordinária da educação, e ela vai acontecer de forma virtual em Três Lagoas no dia 30, no período noturno, que vai ser a abertura, leitura de regimento, e no dia 31 vai ser o dia inteiro onde essa conferência nacional, que está sendo encabeçada pelo Fórum Estadual de Educação, e foi abraçada aqui em Três Lagoas pela SEMEC, em nome da professora Ângela Brito, que é a secretária municipal de educação, e o Sinted foi convidado para fazer parte da comissão de organização. Então, nessa comissão de organização, e a gente tem um tema bem pertinente esse ano para a CONAE, porque a gente vai fazer a discussão, na verdade, do novo Plano Nacional de Educação, mas não vamos fazer a discussão ainda dos planos municipais e dos planos estaduais. Por enquanto, nós vamos traçar políticas, metas e estratégias para o novo Plano Nacional de Educação. Isso vai acontecer no dia 30 e 31, e o tema da nossa CONAE esse ano é o seguinte, política de Estado para a garantia da educação como direito humano, com justiça social e desenvolvimento socioambiental sustentável. E nesse finalzinho aqui que fala do desenvolvimento socioambiental sustentável, é o eixo 7. É um eixo que, na verdade, nós nunca discutimos nos planos nacional de educação. E para você ver a preocupação desse tema, que é um tema tão importante, que tem sido tão discutido a nível nacional e a nível mundial, que é essa questão do desenvolvimento socioambiental sustentável, porque é um tema que, de fato, tem sido debatido nos grandes fóruns mundiais. A gente tem visto o presidente Lula traçando um grande debate em relação a isso, a questão da Amazônia. Enfim, essa questão que é tão pertinente à educação, porque eu acho que a gente precisa de estar tratando isso de uma forma, como se fosse um tema transversal dentro da educação. Então, assim, nós vamos estar participando, o Sinted vai estar participando. Eu estarei responsável pelo eixo 5, que é o eixo que trata da formação e valorização dos profissionais da educação. Mas, Ana Cristina, eu vejo a importância da gente estar fazendo esse debate, não só aqui em Três Lagos, mas nos 5.570 municípios do país, em todos os estados, porque, de fato, nós precisamos traçar um novo rumo para a educação brasileira, principalmente no que pertine à questão do financiamento público. Você lembra a nossa luta pelo Fundeb, que foi no período da pandemia, conseguimos aprovar através de mobilização virtual, mas nós precisamos buscar mais fontes de financiamento para a educação pública brasileira. Sob pena de a gente, de novo, continuar patinando nas metas, porque esse Plano Nacional de Educação, que ainda está vigente, a gente pode dizer, conforme o levantamento da Campanha Nacional pela Educação, que de 85% a 90% das metas não foram cumpridas. Não foram cumpridas durante esses últimos mandatos, a Emenda Constitucional 95, que congelou os recursos da saúde e educação, também é um agravante para que essas metas não fossem cumpridas, porque, de fato, a gente precisa de investimento na educação pública brasileira. E isso, se a gente conseguir trazer mais financiamento público a nível nacional, a gente consegue fazer com que os estados e municípios também tenham mais recursos aqui embaixo. E essa conferência é aberta só para os educadores? Quem pode participar, professor? Olha, na verdade, se você procurar no site da Prefeitura, porque a Prefeitura aqui está tocando essa grande pauta, e o sindicato como parceiro, já colocamos nos grupos, temos vários professores administrativos que estão inscritos e vão ter dispensa de ponto para estar participando. Tem que fazer a inscrição. Tem que fazer a inscrição. E, na verdade, Ana Cristina, não é só a Credoas aqui de Três Lagoas, porque a Credoas aqui de Três Lagoas compõe Três Lagoas, Brasilândia, Selvíria, Água Clara e Santa Rita do Pardo. Nós também vamos ter a participação da coordenadoria regional de Paranaíba e de Coxim. Então, como é virtual, é possível trazer todas essas coordenadorias, todos esses trabalhadores, toda a sociedade civil que querem estar participando desse grande debate. Movimentos sociais, os conselhos, né? Todos os conselhos que existem estão abertos para que, de fato, todos façam inscrição. Universidades Públicas e Privadas, Instituto Federal, enfim, todas as instituições que têm interesse... Ligadas à educação, né? É, ligadas à educação e têm interesse nesse grande debate que é o novo Plano Nacional de Educação. Tem um prazo para fazer inscrição, professora? Até segunda-feira. Até segunda agora? É, até segunda. Tá, então vai ser dia 30 e 31 esse evento. Isso, mas para os trabalhadores em educação, nós finalizamos ontem as inscrições até 11 horas, porque nós precisamos enviar a lista, tanto para a CEMEC quanto para a CRE-12, para a dispensa de ponto, tá? Então nós já vamos fazer um levantamento hoje dos nomes da rede estadual e da rede municipal para que, de fato, né, tanto a CEMEC quanto a rede estadual possa estar efetuando a dispensa de ponto desses trabalhadores no dia 31, que é o dia inteiro. Maravilha. Professor, um outro assunto agora sobre o administrativo da educação da rede estadual. Como que está a situação da questão salarial, que vocês estavam lutando, né, para melhorar o salário desses administrativos? Como que está a situação hoje? Então, Ana Cristina, esse ano, a FETEMES iniciou uma negociação salarial, acho que no mês de março, né? Na verdade, querendo fechar tudo isso no mês de maio, e essa negociação salarial englobava tanto o grupo magistério quanto o grupo administrativo. Então, a parte do reajuste geral anual, ele foi executado no mês de maio para os administrativos da educação, que tiveram RGA de 5%, e para os professores convocados. Os professores efetivos tinham ficado de fora, finalizou a negociação agora, há poucos dias, há uns 10 dias atrás. Essa semana, na segunda-feira, foi aprovada a tabela do professor efetivo, que teve 14,95 de reajuste, e os inativos também, que têm direito à paridade e integralidade. E os professores convocados tiveram 10%, que lembra que há uma dicotomia entre o salário dos efetivos e convocados, e nós estamos trabalhando numa perspectiva de recomposição salarial dos convocados. E a grande pauta que estava em questão era a pauta dos administrativos. E nós colocamos para o governo do Estado, para o governo Eduardo Rida, que nós queríamos reformular a carreira do administrativo, na linha vertical e na horizontal, melhorando os coeficientes de carreira. Porque entendemos que a gente precisa sempre buscar uma carreira melhor para todos, tanto o grupo magistério quanto o grupo administrativo. Infelizmente, o governo propôs na mesa, já ganha 100 reais de abono, na atualidade ele já ganha, ele propôs mais 300 reais de abono. E de última hora, agora, nas duas últimas reuniões de negociação, ele retirou. Esses 300 reais era para ter entrado agora. Nós vamos receber dia 28, que é o dia do servidor público. Era para os administrativos estarem recebendo agora. Não vão receber. Não vão receber. E o governador, acho que no dia de ontem, ou anteontem, ele informou, né, ele fez um vídeo dizendo que ele aumentou o e-social de 300 reais para 450 reais. Então, assim, há uma revolta do grupo administrativo, e com toda a razão, porque isso já estava acordado na mesa, e nós chegamos a fazer assembleia aqui nos municípios, né, todos os sintetes municipais, aprovaram os 300 reais. Isso já estava referendado, e de uma hora para outra, o governo tirou da pauta e disse que ainda vai negociar os 300 reais, mas com as demais categorias. Então, nós entramos num processo de mobilização agora, porque entendemos que o que é dito na mesa deveria ter sido cumprido, né? Até porque, eu não sei se você se lembra, mas na época da eleição ele foi dentro da FETEMES e disse que tinha, queria fazer essa pauta de valorização dos administrativos e do grupo magistério. Então, nós entendemos que palavra dita, palavra cumprida, né? Infelizmente, não é isso que está ocorrendo, me parece que hoje ele está em New York City, me parece que ele foi para Nova York, então, assim, o que a gente quer de fato é que ele receba a federação e que a gente consiga fechar essa pauta, né? Que é a pauta dos 300 reais para os administrativos. Primeiro que a gente já é contra abono, mas na atual situação o governo ofereceu os 300 reais de abono, já tinha sido acatado pela categoria, o que a gente quer de fato é que seja cumprido, se não conseguir cumprir agora para o dia 28, que é o dia do servidor público, que deveria haver uma valorização, né? De todos, eu acho que indistintamente porque a educação recebe pela verba do Fundeb e a verba do Fundeb ela é para estar aportando não só o grupo magistério, mas o grupo administrativo também. Então, governador Eduardo Rídeo, eu coloco aqui para você e peço que você receba a FETEMS e que a gente consiga de fato fechar essa pauta sem que haja necessidade da gente fazer grandes mobilizações, paralisações ou até greve. O que a gente pede é que você cumpra a sua palavra, cumpra a palavra das pessoas que você colocou na mesa de negociação para instituir o Vale Alimentação de 300 reais que é o que vai salvar nesse momento porque após a instituição do Vale tem uma política de incorporação ao subsídio nos próximos três anos. Ou seja, a gente vai conseguir melhorar o subsídio. E do município, como que está o administrativo do município? Vocês já concluíram também a negociação? Não, nós não concluímos a negociação. Inclusive, hoje nós temos uma reunião às 15 horas com a administração. nós levantamos não só a pauta dos administrativos que é uma pauta que ficou em aberto que é uma pauta que nós deixamos acho que se não me engano não sei se foi no mês de fevereiro ou no mês de março início do mês de março onde a gente quer também fazer uma reformulação da carreira melhorando os coeficientes de na carreira na linha vertical e na horizontal. Entendendo também precisamos melhorar sempre a carreira até porque com a reforma da Previdência a gente precisa ter de fato um piso muito bom para na hora de fazer a renda mensal de benefício as pessoas conseguirem se aposentar com dignidade. Mas nós temos hoje à tarde às 15 horas uma reunião com a administração e além dessa grande pauta que é a pauta dos administrativos nós também temos outras pautas que nós vamos estar discutindo com a administração no período vespertino. Dia 28 agora é o dia do servidor público quantos servidores tem a educação em Três Lagoas professora? Olha, eu acho que entre a rede municipal e a rede estadual deve dar aí mais de acho que mais de 5 mil mais de 5 mil servidores são muitos servidores e o que a gente quer de fato nesse dia 28 que é o dia do servidor público que é um dia de comemoração muitas vezes a gente passa por momentos e processos políticos e sociais que não contemplam tudo o que a gente luta enquanto categoria para os nossos administrativos para os nossos professores diretores especialistas coordenadores mas o que a gente eu acho que o que a gente tem que comemorar sempre é o fato da gente estar vivo o fato da gente ter saúde o fato da gente ter um sindicato forte o Sinted está fazendo 45 anos tanto é que o nosso baile vai ser amanhã dia 27 45 primaveras do Sinted e eu acho que a gente tem muito a comemorar sim porque nós temos várias conquistas referendadas ao longo desses 45 anos e é importante que eu como atual presidente parabenize e congratule todos aqueles ex-presidentes que passaram pelo Sinted todas as diretorias porque cada um deles foram especiais e fizeram a luta dentro daquela conjuntura política e econômica que viveram eu acho que o que eu tenho que dizer enquanto presidente é o seguinte continuemos na luta que sigamos firmes e fortes porque a educação é uma luta permanente hoje você tem um direito você dorme com direito amanhã os caras eu falo os caras os deputados os senadores vereadores eles retiram o direito de uma hora para outra então a gente tem que estar sempre atento sempre antenado com todas as políticas educacionais vigentes no país vigentes no estado e no município com certeza quero deixar registrado aqui o recadinho da professora Gedalva Tenor ela diz bom dia professora Maria Diogo precisamos de professores comprometidos como você para estar à frente da Assembleia Legislativa e da nossa Câmara Municipal e de outras estadual, federal porque não no Senado apesar de termos ministra mas tem umas que só luta pelo agro, meio ambiente enfim está registrado aqui o recadinho da professora Gedalva Tenor agradecer a Gedalva Tenor também que foi uma deu a sua contribuição para a educação treslagoense hoje está aposentada mas assim parabenizar ela pelo dia do servidor público que embora ela esteja aposentada a gente continua eternamente servidor público então assim parabenizar todos e todas e convidar os nossos filiados e filiadas que ainda não foram buscar o convite a gente sabe que é a última hora mas hoje nós vamos ficar no horário de almoço para entregar os convites então assim que cada um de nós tenhamos muita saúde e muito vigor que a cada dia a gente se revigore cada vez mais para continuar nessa luta que é a luta pela educação pública de qualidade com justiça social com equidade e que a gente possa continuar aí sempre a frente fazendo esses grandes debates como é o debate do plano nacional de educação e que eu acredito que a gente possa avançar e sair dessa dessa vala de estagnação que nós estamos aí com 85% 85% a 90% das metas sem cumprir do novo plano nacional de educação Obrigada professora e desde já parabenizá-la porque amanhã é aniversário da professora Maria Diogo em comemorar idosa e dupla amanhã professora ficando mais velha mais uma primavera mais experiente 5.7 de KM percorridos aí percorridos na vida pessoal e na vida profissional com muita alegria com muita saúde graças a Deus lutar sempre lutar sempre muito obrigada 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 viu professora a gente conversou com a professora Maria Diogo que é a presidente do Sinted Sindicato dos Trabalhadores em Educação 7h27 vamos no intervalinho na sequência a gente volta para falar sobre o INSS atenção viu gente tem novidade em relação a questão de agendamento de perícias daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto RICN Notícias www.sintestolar.com.br ou pelo WhatsApp 9989555576 chegou em Três Lagoas um novo conceito de cartão de saúde o cartão auxiliadores do bem seu novo cartão de descontos com valor mensal para toda a família ele conta com toda a estrutura do hospital auxiliadora descontos em consultas médicas exames de imagem laboratório procedimentos pacotes cirúrgicos internações de enfermaria UTI e parcerias em serviços e produtos para toda a família atendimento 24 horas todos os dias mais informações entre em contato pelo telefone 21 05 3501 ou WhatsApp 21 05 3500 construir é mais que vender os produtos da sua construção ou reforma construir é participar é estar ao seu lado em todos os momentos na estoque você encontra todos os materiais que precisa para a sua obra com as melhores ofertas estoque materiais de construção Avenida Capitão Olinto Mancini 3565 Fone 3522 0454 Venha construir com a gente O Cicobe MetalCred acaba de completar 22 anos de estrada foram muitos anos de intercooperação prosperidade e inclusão financeira em Três Lagoas e Brasil afora agradecemos a cada um que fez parte da nossa história e convidamos todos a viverem o cooperativismo financeiro de um jeito diferente com a gente afinal somos mais que uma escolha financeira somos Cicobe MetalCred São mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados a Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design e matéria-prima certificada no mercado resultam em ambientes fascinantes Formiline Móveis Planejados sob medida especialmente para você RCN Notícias Agora são sete horas e trinta minutos você está acompanhando o RCN Notícias quero falar sobre a Formiline são mais de 30 anos fabricando móveis e renovando todos os dias o compromisso em produzir da melhor forma possível o que há de mais belo e atual no mercado de móveis planejados a Formiline conta com uma equipe apaixonada por criar os melhores móveis com dedicação ao prazo de entrega design e matéria-prima certificada no mercado isso resulta em ambientes fascinantes Formiline Móveis Planejados sob medida especialmente para você Ana sete e trinta e um agora sete horas e trinta e um minutos e segue as zoações se o Reis Oliveira diz bom dia Ana muito bom dia só uma pergunta a você e o São Paulo hein São Paulo capital cidade se o Reis agüenta Ana Cristina agüenta Antônio Luiz vou te falar se o Reis Alexandre pode zoar vai zoando se o Corinthians vai bem né isso é porque o Corinthians está bem né se o Reis está bem né quem que jogou ontem foi o Corinthians que jogou ontem mas São Paulo perdeu mas não vai ser rebaixado entendeu não sei não sei não gosto para cima não ai meu Deus quero mandar um abraço aqui também já recebi a zoação do do seu Claudemir também lá da Rabone o Claudinei Rabone né já mandou foto aqui vamos zoando gente tá bom vou aguentando é só hoje só logo passa vamos ao vivo com o Alfredo Neto às sete e trinta e dois Alfredo Neto quais são as informações agora meu querido Olá Ana agora vamos falar de uma incineração de mais de uma tonelada de drogas apreendidas pela terceira delegacia de polícia civil que foi feita no começo da semana e divulgada ontem a polícia civil por meio da terceira DP conseguiu autorização da justiça para incinerar 1,5 mil quilos de drogas entre maconha cocaína crack e também pequena quantidade de drogas sintéticas que foram entregues naquela delegacia a maioria desses entorpecentes são apreensões desse ano feitas pela polícia civil e pela polícia militar aquelas apreensões das rondas ostensivas que a polícia acaba levando para a terceira DP e lá os mesmos são autoados também há apreensões da PRF entre outras essas drogas foram autorizadas pela justiça a serem incineradas após elas terem sido catalogadas e terem sido registradas como provas e assim a justiça autorizar esse descarte para que possa ser liberado espaço dentro da delegacia para que outros entorpecentes sejam apreendidos porque sabemos que em Três Lagoas o tráfico de drogas é bastante ágil é bastante ativo então a prefeitura municipal de Três Lagoas colaborou com um caminhão sendo cedido para o transporte do entorpecente essa droga foi levada em um caminhão caçamba da Terceira DP até uma fábrica de celulose e papel aonde a fornalha foi emprestada para que essa droga fosse incinerada já que é um perigo essa droga ser transportada então o trabalho é feito sobre sigilo para que não haja uma intervenção do crime organizado e essa droga seja resgatada ou furtada roubada por facções criminosas então essa ação foi mantida sobre sigilo feita durante a segunda e na tarde de ontem a polícia civil divulgou nota conversei com o doutor Gabriel Salles delegado que fez esse acompanhamento dessa incineração o mesmo não poderia gravar entrevista hoje mas relatou que esse entorpecente ele foi descartado para evitar tanto que haja desvios como liberar espaço dentro da delegacia e também para evitar que as pessoas que ali vão acabam sofrendo aquele constrangimento por conta do entorpecente que independente do local que ele esteja ele acaba exalando um odor bastante forte e assim a delegacia espera deixar um ambiente mais agradável para aquelas pessoas que vão até lá registrar os boletins de ocorrência e também evitar que essa droga de um jeito ou de outro acabe voltando para a circulação nas ruas parando na mão de criminosos e indo viciar pessoas para que essas pessoas vão às ruas cometer crimes como furto violência doméstica ameaça discussões lesões corporais entre outros Ana tá certo Alfredo obrigada pela tua participação 7h35 agora 7h35 a gente fala agora sobre o INSS porque atenção segurados do INSS terão mais facilidade para solicitar o benefício por incapacidade temporária viu gente conhecida aí como auxílio doença acompanha a reportagem um dos gargalos para conseguir o auxílio doença é a espera pela perícia médica feita pelo Instituto Nacional do Seguro Social o INSS a fila para esse tipo de benefício conta com mais de 1 milhão e 100 mil pedidos acumulados deste total 600 mil ainda esperam por uma perícia a Previdência Social mudou o sistema para solicitar o benefício do auxílio doença agora é possível solicitar o benefício apenas com o CPF recentemente foi tirada a necessidade de apresentar a perícia médica podendo apresentar apenas o laudo ou o atestado médico de acordo com o INSS essas medidas visam diminuir a fila de pedidos pelo benefício por incapacidade temporária segundo a portaria publicada pela pasta a gerente do INSS de Três Lagoas Rosane Baleirini explicou quem pode solicitar o benefício do auxílio doença na verdade a gente está falando do auxílio incapacidade temporária que é aquele benefício quando a gente está temporariamente incapaz para exercer atividade laboral seja porque eu estou com uma doença seja porque eu fiz uma cirurgia seja porque eu sofri um acidente então eu estou incapacitado temporariamente para o trabalho quem pode requerer qualquer pessoa que seja segurado do regime geral de previdência então quem trabalha registrado quem paga carnezinho então qualquer pessoa que tem um vínculo com o regime geral pode fazer o requerimento quando ele está temporariamente capacitado para o trabalho A demora na análise da perícia ocorre porque a demanda é maior do que a capacidade de atendimento em Três Lagoas as perícias presenciais estão previstas para começar só em fevereiro de 2024 e essas mudanças vão agilizar os processos pela internet como explica a gerente Então em virtude disso se criou um outro mecanismo que é a análise de atestados médicos sem a necessidade da perícia presencial então a pessoa ela vai fazer um requerimento vai juntar documento de identificação obrigatoriamente ela tem que fazer a juntada de um documento de identificação e da documentação médica então que documentação médica que ela vai fazer juntada nesse pedido atestado porque tem que ter nome do médico CRM do médico período de afastamento diagnóstico da doença então tem que ter o atestado e tem que ter não necessariamente não obrigatoriamente mas se ela tiver exames laudos relatórios ela pode fazer a juntada também esse requerimento pode ser feito presencialmente com agendamento pelo telefone 135 ou pelo site meu INSS os segurados não precisam ter cadastro na plataforma é possível solicitar o benefício apenas com o CPF no portal meu INSS o usuário deve acessar a opção pedir benefício por incapacidade depois em novo requerimento em seguida em benefício por incapacidade auxílio doença e depois preencher o formulário com seus dados pessoais como CPF e número de celular clique em sim para acompanhar seu processo pelo aplicativo em meio ou pelo 135 preencha os campos solicitados conforme seu atestado médico e demais campos necessários anexe sua documentação médica inclua exames laudos e atestados informe CEP da sua residência para indicar sua agência e definir a região de pagamento do seu benefício e ao final confira as informações e avance para concluir o INSS destaca que no caso de acidente de trabalho é obrigatório a apresentação também da comunicação de acidente de trabalho os atestados passarão por uma análise de peritos ela vai passar por perícia presencial? não vão ser analisados os documentos que ela fez a juntada nesse pedido então vai passar por um perito também ele vai analisar a documentação vai deferir ou indeferir se ele negar entender que não existe ou tem alguma coisa irregular no atestado ou não existe incapacidade aí será agendada uma perícia presencial para ela comparecer na agência agora são 7h39 7h39 a gente fala agora sobre os deficientes porque o Conselho Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência realizou nesta semana em Três Lagoas a primeira conferência sobre a inclusão das pessoas com deficiência durante a conferência foram abordados temas importantes como a inclusão social a acessibilidade o empoderamento e a promoção dos direitos das pessoas com deficiência o evento foi realizado durante dois dias a abertura foi na noite de terça e nesta quarta-feira durante todo o dia o assunto continuou em discussão a presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência Sandra Lata disse que a principal dificuldade enfrentada por essas pessoas em Três Lagoas é o cumprimento da legislação que garante os direitos para esse público existe a lei existe o decreto o que precisa é o poder público se conscientizar da necessidade desse público nós não temos uma cidade acessível nada na cidade está acessível existe algumas coisas está errado tem tanta coisa errada nessa cidade e isso é muito triste é muito difícil é o que eu disse muitas vezes falta a gente sentar na cadeira de roda e andar na cidade falta você vedar os seus olhos e caminhar na cidade para ele sentir a empatia da necessidade de acessibilidade dentro de uma cidade um dos grandes problemas enfrentados não apenas em Três Lagoas mas em muitos municípios brasileiros é a falta de local com acessibilidade para as pessoas com deficiência em muitos prédios públicos estabelecimentos comerciais privados também não existe rampa de acessibilidade ou elevador para atender as pessoas com deficiência deveria ser acessível nós estamos em um ambiente que não é acessível nós estamos em todos os lugares da nossa cidade com dificuldade de acessibilidade você não consegue acessar uma calçada porque a rampa está indevida você não consegue caminhar porque você tem desníveis e aí nós precisamos ter a consciência de que a acessibilidade não é somente o cadeirante o portador de deficiência ele pode ser inclusive permanente ou provisório porque qualquer um de nós possamos sofrer um acidente e ficarmos numa cadeira de rosa por um tempo e aí a gente vai sentir essa diferença a gente vai sentir essa dificuldade de como é caminhar nessa cidade ele não tem uma fiscalização para isso em Três Lagoas? deveria deveria ter porque o decreto ele diz o seguinte que nenhum imóvel pode dar o habites imóvel comercial nós não estamos falando de residência mas um imóvel comercial ele para ter o seu habites ele precisa ter um laudo de acessibilidade infelizmente isso não acontece no nosso município e aí vou dizer na grande parte do Brasil hoje eu faço parte de um grupo de estudo de acessibilidade do Brasil inteiro a gente começa a ver que os movimentos nas cidades estão começando a ser taxativos nisso e detalhe eu posso ter o meu imóvel hoje que houve um habites então vamos lá vamos pensar eu tenho uma empresa e eu já tive o habites ou seja a prefeitura já me deu o laudo dizendo que aquele espaço pode funcionar mas se ela não atende a acessibilidade esse espaço pode ser cassado a conferência teve a participação da subsecretária de Estado de Políticas Públicas para as pessoas com deficiência Thelma Nantes que falou da importância de se debater essas políticas públicas então é um momento muito importante que ela vem com as diretrizes do Conselho Nacional do Conselho Estadual e o tema é o cenário atual e futuro para a implementação dos direitos das pessoas com deficiência a inclusão é o tema central a acessibilidade a política pública os direitos humanos a cidadania e é tudo isso para tornar um Brasil mais inclusivo Mato Grosso do Sul mais inclusivo uma Três Lagoas mais inclusiva tem temas com diversos eixos que vem dar diretrizes para a política pública em âmbito municipal estadual e nacional é um grande momento que Três Lagoas está vivendo a subsecretária destaca que os desafios não apenas em Três Lagoas mas em todo o país é o cumprimento da legislação Bom, a realidade de Três Lagoas não é diferente de todo o país de todas as cidades de todos os municípios nós sempre o foco dentro das legislações é a acessibilidade acesso aos bens e aos serviços acesso à informação à comunicação acesso ao mundo do trabalho aos recursos tecnológicos aos recursos pedagógicos acesso nós precisamos eliminar todas as barreiras arquitetônicas e todas as barreiras atitudinais inclusive dos profissionais que atuam junto às pessoas com deficiência dos familiares do poder público dos gestores públicos que precisam efetivar as políticas públicas que estão previstas nas legislações do país então nós vivemos um novo momento o olhar da pessoa com deficiência precisa ser transformado as pessoas com deficiência precisam ocupar seus espaços de fala seus espaços procurar ocupar a incidência social e política que é garantido nas legislações então nós precisamos transformar as legislações que estão nos papéis para as políticas públicas em Três Lagoas Pois é gente e aqui em Três Lagoas ainda não se sabe quantos deficientes são ao total por esse objetivo a vereadora Evalda ela apresentou um projeto de lei nesta semana que prevê um raio X sobre essas pessoas com deficiência aqui em Três Lagoas o projeto de lei é de autoria da vereadora Evalda Reis e dispõe sobre a criação do cadastro municipal de identificação das pessoas com deficiência de qualquer natureza e mobilidades reduzidas no município de Três Lagoas a vereadora explicou o porquê da apresentação do projeto Eu estive recentemente em Campo Grande mais especificamente na subsecretaria de políticas públicas para pessoas com deficiência com a senhora Thelma Nantes lá nós discutimos vários assuntos da pessoa com deficiência essa necessidade e ela citou essa questão da importância que é o cadastro da pessoa com deficiência de qualquer natureza para que o município tenha aí um raio X desse indivíduo né aonde que ele está ele está sendo atendido a contento de acordo com sua condição então esse cadastro ele vem de encontro a saber dessa pessoa identificar e direcionar melhor as nossas políticas públicas em atendimento a pessoa com deficiência de qualquer natureza Hoje não se sabe quantos deficientes tem em Três Lagoas Nós tivemos recentemente uma reunião com a secretária de saúde com a secretária de educação aqui o parabenizo pelo interesse em estar atendendo a comissão as mães de autista onde também foi falado da importância dessa identificação dessa criança porque pode ocorrer que você tenha um número X em uma secretaria e um número X em outra lembrando que nem toda a pessoa também com deficiência ela utiliza do poder público e às vezes não consta ali aí está a importância dessa identificação deste cadastro por parte do poder público para fazer esse raio X 7h47 agora 7h47 vamos com o Alfredo agora o Alfredo chega agora com as oportunidades de emprego para esta quinta-feira Alfredo Neto como que estamos de vagas aí na casa do trabalhador para esta quinta Olá Ana bom dia novamente bastante oportunidades para quem quer encerrar a semana já com emprego garantido ou pelo menos com aquela oportunidade de boas negociações porque na casa do trabalhador temos disponíveis por lá aproximadamente 299 vagas dessas vaga para ajudante de açougue ajudante de carga e descarga de mercadoria ajudante de eletricista ajudante de obras ajudante de reflorestamento ajudante de engenharia o ajudante de reflorestamento aproximadamente 150 vagas estão sendo feitas em entrevistas diariamente com o pessoal da Aralco lá na casa do trabalhador auxiliar de linha de produção 8 vagas auxiliar de jardinagem de linhas permanentes de vias 16 vagas disponíveis para auxiliar de carga e descarga são 4 vagas disponíveis acabei não falando a quantidade mas são 4 vagas disponíveis também ajudante de linha de produção 8 vagas disponível auxiliar de manutenção predial 3 vagas auxiliar técnico florestal 30 vagas camareira para hotel 8 vagas chefe de cozinha 4 vagas eletricista de instalação de veículos automotores 3 vagas além de diversas vagas em outros setores como indústrias serviços da construção civil além de serviços para campeiro aonde existe uma vaga disponível e com urgência para preenchimento entre outras vagas aqueles que pretenderem concorrer a uma dessas vagas de emprego comparecer na rua Dr. Monir Tomer no centro e é claro horário de atendimento é das 7 até as 17 é só levar a carteira de trabalho para poder passar aí pela entrevista e ser indicado para o contratante para passar pela entrevista pessoal Ana Obrigada Alfredo 7h50 vamos falando agora do campeonato sumatogrossense de futebol gente porque o misto de Três Lagos na segunda partida até saiu na frente mas deixou o São Gabriel empatar com isso o time de Três Lagos está na quarta posição da classificação do campeonato estadual Isael Espíndola tem as informações para a gente Pois é foram dois empates no campeonato sumatogrossense Série B de futebol sobre esse desempenho do misto de Três Lagos que eu converso agora com o técnico Paulinho técnico é o resultado é satisfatório desses dois primeiros jogos pela Série B é era o que a gente queria a gente queria pontuar em casa fazer os três pontos mas infelizmente tomamos um golzinho no final mas estamos em quarto na classificação a gente vai ter um jogo difícil agora em Cidrolândia contra a Portuguesa mas a equipe está se preparando bem para a gente fazer um bom jogo lá também Agora técnico essa falta de um centro de treinamento são jogadores que precisam trabalhar chega cansado o que está faltando para o misto? A gente está fazendo a diretoria do misto o Teixeira o Beto Gusmão o Elton o Fábio Mello estão trabalhando duro para a gente fazer um bom campeonato e se Deus quiser conseguir a classificação o acesso as coisas não estão fáceis está difícil você fazer futebol o futebol profissional é caro sem dinheiro não é brincadeira mas a gente está trabalhando vamos trabalhar e se Deus quiser conseguir aqui o que é o objetivo que é classificar primeiro entre os quatro e depois o semifinal passar para a Série A do ano que vem Contra o Águia Negra o time se mostrou forte que foi tanto é que buscou o empate agora no último sábado diante do São Gabriel um vacilo estava com a vitória deixou empatar o que está faltando professor? o futebol é isso aí cara o futebol é imprevisível nem sempre o melhor vence a gente fez um bom jogo a gente recebeu o apoio da nossa torcida mais de mil torcedores aqui no madrugadão acredito que também a gente vai dificultar muito para a portuguesa lá em Cidrolândia e futebol é isso cara futebol um detalhezinho que foi o que eu conversei com eles no vestiário um detalhe que não poderia ter escapado que a gente tomou o gol acontece o futebol é isso acontece faz parte aconteceu ontem com o meu São Paulo 7h52 agora gente nós vamos agora acompanhar uma entrevista gente com a vice-presidente da paper excelência né porque nos últimos meses a paper excelência ela ganhou três prêmios importantes aí relacionados aos quesitos ESG concorrendo com empresas multinacionais grandes viu a paper é uma das sócias da Eldorado Brasil aqui de Três Lagoas e poderá inclusive assumir 100% da fábrica né essa questão ainda está na justiça vamos acompanhar uma entrevista sobre este assunto bom e o nosso bate-papo de hoje a nossa entrevista é com a Sabrina Branco ela que é vice-presidente global de sustentabilidade da paper excelência nesta semana inclusive aconteceu um evento grande do grupo RCN de comunicação em Campo Grande abordando justamente essa questão da sustentabilidade é um tema atual e muito importante e é justamente sobre isso que a gente vai conversar agora com a Sabrina para saber como que está essa questão por parte da paper excelência Sabine primeiro eu quero te agradecer obrigada por ter aceito o nosso convite seja bem-vinda obrigada Ana nós que agradecemos e eu aproveito para parabenizar o evento promovido pela RCN porque foi maravilhoso nós participamos e o conteúdo foi de altíssima qualidade os palestrantes nós realmente entendemos que veio para agregar valor e falando um pouquinho da paper e como a paper tem visto a questão da sustentabilidade nós estamos num momento muito importante para o grupo estamos integrando as empresas do grupo na América do Norte e junto com isso começamos agora a fazer um projeto para definir nossa estratégia de sustentabilidade global que vai nortear todas as nossas ações nos próximos anos então como vocês já noticiaram aqui a gente teve vários prêmios esse ano nas empresas do grupo prêmios na área de diversidade e inclusão de inovação tecnológica de inovação para a descarbonização que foi um prêmio muito importante que a gente ganhou no Canadá ganhamos também um prêmio de inovação por conta de um filamento de celulose que nós desenvolvemos que vai substituir o filme plástico como por exemplo em embalagens então é um produto bem inovador e muito voltado para a sustentabilidade principalmente na substituição do plástico que é um problema global e fora isso nós estamos desenvolvendo uma série de iniciativas tivemos premiação na área de diversidade e equidade e inclusão também recente na Resolut que é uma das empresas do grupo e agora com essa definição da estratégia nova global que vai nortear o grupo a boa notícia a melhor notícia é que ela vai ser feita de uma maneira totalmente participativa nós vamos consultar nossos colaboradores nossos clientes o governo todos os governos onde nós atuamos nós vamos consultar ONGs a sociedade como um todo a ideia é criar junto essa estratégia que vai dar uma diretriz para os nossos próximos anos e a Eldorado Brasil que está em Três Lagoas ela vai fazer parte também desse plano global? então infelizmente ainda nós estamos naquele mesmo litígio desde 2017 nós já tivemos muitas boas notícias nesses anos nós vencemos em todas as instâncias até agora tanto na parte judicial quanto na arbitragem nós estamos bem confiantes mas enquanto não se resolve a gente não consegue ter acesso as pessoas engajar as pessoas da Eldorado nas nossas iniciativas então nem nesse projeto grande de integração das empresas nem na estratégia de sustentabilidade infelizmente nesse momento a gente não consegue incluir mas qual que é a perspectiva de vocês para assumir da paper para assumir a Eldorado Brasil o controle da empresa aqui de Três Lagoas da indústria então cada vez a gente vê como mais próximo esse momento que é tão esperado a gente acredita que agora falta pouco para a gente conseguir assumir espero que a gente consiga rápido para que eles possam se inserir nesse processo tão bacana que a gente está vivendo agora porque isso traz oportunidades para todo mundo eles deixam de ser uma empresa nacional passam a ser uma multinacional uma empresa com presença global com oportunidades também ao redor do mundo acho que isso pode ser bem bacana para todo mundo com certeza e além de Eldorado a paper também adquiriu outros empreendimentos importantes né Sabrina sim esse ano nós concluímos a aquisição da Resolute que é uma empresa bem robusta uma empresa grande no Canadá também com presença nos Estados Unidos eles também trouxeram outros produtos para o nosso leque de produtos a gente tinha papel celulose embalagem agora a gente também tem tixo e tem produtos de madeira que são produzidos pela Resolute ele é um grande produtor florestal é o maior detentor de certificado FSC do mundo então é uma empresa que veio agregar bastante e antes disso a gente tinha adquirido a Donter que é uma empresa mais que centenária nos Estados Unidos também com operações no Canadá e tem mais de 6 mil colaboradores a Donter há dois anos nós adquirimos eles já estão bem integrados com a gente mas agora nós estamos realmente formalizando essa integração e o mais interessante é que a Resolute como nós adquirimos esse ano eles tinham dois anos para atuarem de forma independente e eles não quiseram eles quiseram já fazer parte dessa integração e já somar o grupo Paper Excellence na verdade o grupo Paper é muito grande né Sabrina é até importante porque como a Eldorado está em Três Lagos as pessoas não tem a dimensão muito desse grupo mas é um grupo muito forte é um grupo bem consistente bem robusto bem idôneo também né sim com certeza e é um grupo que hoje está com 21 mil colaboradores mas que como eu te falei tem empresas que vem com uma bagagem muito grande a Donter tem mais de 170 anos né a Resolute também então assim são empresas que já são conhecidas no mercado norte-americano são empresas respeitadas que construíram uma boa reputação ao longo do tempo e agora estão integrando o mesmo grupo a gente também tem operações na França que são antigas tem as operações do Canadá que foi onde a Paper começou né a sua atuação e né com fé em Deus brevemente a gente vai ter as operações no Brasil também com a Eldorado pois é e aí falando sobre essa questão da sustentabilidade não tem como as empresas fugirem desse tema hoje as empresas precisam continuar produzindo mas não podem esquecer essa questão da sustentabilidade e o grupo Paper tem um papel importante nesse sentido está ciente desse tema né sim tanto que a sustentabilidade ela está ganhando cada vez mais espaço e importância dentro do grupo nesse processo de integração a sustentabilidade vai ter um lugar especial na verdade então o que que a Paper decidiu foi criado um board diretor global então o CEO da Paper do Brasil que é o Claudio Cotrim ele faz parte desse board global ele participa de toda a tomada de decisões do grupo e abaixo desse board vai ter os CEOs de cada empresa e um centro corporativo que vai dar suporte a todas as empresas no mundo que a Paper já tem ou que vier adquirir no futuro nesse centro corporativo vai ter a área de sustentabilidade global dando suporte a todas as unidades então junto com essa estratégia que nós vamos desenvolver agora assim que ela for definida nós vamos ter uma política global de sustentabilidade para o grupo e cada empresa vai definir um plano de ação para ajudar a sustentar essa estratégia e essa política porque cada empresa vai ter um porque cada empresa está num país diferente com leis diferentes com culturas diferentes e o grupo quer respeitar tudo isso então cada um vai ter a liberdade de construir o seu plano de ação mas com diretrizes globais a gente vai ter as metas globais que a gente espera atingir em termos de contribuição para a questão climática de redução de uso de recursos naturais de preservação de biodiversidade diversidade equidade inclusão então nós vamos ter as nossas metas globais e cada empresa vai ajudar a gente alcançar essas metas globais só que elas vão definir seus próprios projetos e vão ter essa autonomia vão ter também seus conselhos e comitês de sustentabilidade de cada empresa e um comitê geral para estar dando para o board as principais informações para que eles possam tomar decisões mas realmente o grupo acredita que sem a sustentabilidade a gente não vai para lugar nenhum todo o investimento que está sendo feito está olhando também para questões de sustentabilidade isso é bacana que nos dá mais empolgação também de fazer o trabalho não tem como fugir a regra mas Sabrina e para o próximo ano qual que é a perspectiva o planejamento de vocês para 2024 então em provavelmente mais ou menos em abril nós vamos estar com essa estratégia já definida são basicamente seis, sete meses para a gente fazer todo esse processo de consulta de benchmarking de definição dos planos de ação e aí nós provavelmente vamos conseguir assumir compromissos globais porque o grupo também ele é muito cuidadoso no sentido de ir passo a passo ele não divulga nada que ele não tenha certeza que possa cumprir então por exemplo a gente recebeu uma demanda recente do governo da França perguntando quais eram nossos compromissos globais e a gente explicou como está sendo a nossa construção dessa estratégia e não anunciamos nenhum compromisso então primeiro nós vamos fazer com cuidado tudo isso quando a gente tiver certeza do que a gente consegue alcançar aí nós vamos assumir compromissos globais então ano que vem vai ser um ano interessante com essas empresas integradas já sabendo como que é a nova estrutura a nova estratégia vai ter muita boa notícia aí para o próximo ano com certeza que maravilha maravilha né que bom a gente espera que realmente as empresas continuem tendo essa visão né da sustentabilidade esse compromisso é muito importante oito e dois agora já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta-feira agradecendo a todos pela audiência Tânia e Luiz só pediram para eu falar que o Palmeiras ganhou de cinco mas continua sem mundial nossa que coisa feia pediram para eu falar que ganhou de cinco mas continua sem mundial beijo gente até amanhã seis e trinta Tânia e Luiz